Olá gente, vamos continuar hoje aqui na Missão do Farol mais uma aula. Nós estamos aqui em Teresópolis e como sempre fazemos, estamos divulgando aquilo que Deus está querendo fazer nos últimos dias para que a gente se prepare para a segunda vinda do Senhor, mas principalmente nos prepararmos para reinar com Cristo, porque assim que Ele voltar, eu tenho dado ênfase a esse aspecto muito importante, porque dentro da economia de Deus o que vai acontecer de mais importante é quando Jesus voltar aí, que durante os próximos mil anos é que tudo aquilo que foi feito nos últimos cinco mil anos, desde a história de Israel, criação de Adão, Israel e a igreja de Jesus, a consumação será exatamente no reino, quando o Senhor estará aqui neste mundo reinando com aqueles que cresceram e amadureceram, como eu tenho dito. Então é muito importante que hoje você entenda isso. Para isso existe a Missão do Farol, somos poucos, somos pequenos, mas queremos influenciar com a palavra viva do Senhor. Essa palavra, usar a Bíblia linearmente falando como um todo, mostrando que Gênesis tem a ver com Apocalipse, tem a ver com as epístolas, mas cada livro da Bíblia está entrelaçado com outro livro. E nós começamos na aula passada, não foi isso, a falar sobre as três qualificações principais para que a gente possa entrar. O que eu tenho que fazer na prática para poder entrar no reino milenar? E isso é uma seleção que o Senhor faz dentre os próprios cristãos. Obviamente, dentre o povo que já confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu comecei e vou terminar, hoje é a parte 2, se não me engano, da aula sobre como entrar, quais são as qualificações na prática. E eu comecei dizendo na semana passada, só para lembrar, usei Mateus, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, começando versículo 21, quando o Senhor disse que nem todo aquele, ele está concluindo o Sermão da Montanha, que engloba capítulos 5, 6 e 7. Então, ele conclui dizendo que ninguém, ou nem toda pessoa, diz versículo 21, que diz Senhor, Senhor, ela vai entrar no reino dos céus. E ele se refere, depois vamos explicar uma diferença, o reino dos céus, tudo que Deus controla no universo é a partir do trono. E o reino dos céus se dará, como eu disse, quando ele voltar aqui na terra, é sobre a terra, ou seja, e ele começa dizendo que, mas somente aquele, diz a segunda parte do versículo, que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Depois eu disse que é muito fácil a gente fazer a nossa vontade, a vontade da nossa alma, o desejo daquilo, das coisas do homem natural. Mas nós temos que fazer a vontade do Pai, eu já expliquei isso, você deve voltar lá. Eu usei o caso de Nicodemos, que Jesus disse que para fazer a vontade do Pai, a gente tem que primeiro clamar ao Senhor para que Ele entre na nossa vida e que a gente nasça de novo pelo Espírito de Deus. Não é fazer a vontade do Pai pela alma humana, pelo desejo natural, carnal, isso é impossível. Então, temos que nascer da água e nascer do Espírito, ou seja, nascer da vida de Deus e continuar vivendo pelo Espírito de Deus. Jesus, só esse é o único caminho, não existe uma regra, uma fórmula humana, um desejo profundo. Não, Jesus foi muito simples. E hoje eu vou falar sobre a segunda parte, continuando o mesmo texto de Mateus capítulo 7. Vou ler o versículo 22, 23, que nós já terminamos na última aula falando. Então, só para você entender, na continuação, ele nos detalhou melhor. Ele diz assim, muitos naquele dia, e já vimos que aquele dia é uma referência à prestação de contas que cada um de nós vai ter que apresentar diante do Senhor no Tribunal de Cristo, durante a vida que nós tivemos aqui, a partir do momento, obviamente, em que recebemos Ele como Senhor da nossa vida. Porque o que fizemos para trás já foi completamente esquecido, anulado, pela graça de Deus, não há memória destas coisas, pelo contrário. Mas tudo aquilo que eu fiz a partir do momento em que Jesus entrou no meu coração, as obras, o bem ou o mal, vamos ver aqui o que diz o texto. Então, ele diz, naquele dia, muitos vão dizer, muitos cristãos, Senhor, Senhor, porque só um cristão pode chamar o Senhor de Senhor. Quem não é salvo não vai chamar Jesus de Senhor. Ele vai dizer, eu não creio nele. Mas muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e vão dizer assim, porventura, Senhor, nós não profetizamos no teu nome. Uma pessoa só pode falar no lugar de Deus se ela pertencer ao Senhor. Mas ainda, em teu nome não expelimos demônios? Lógico. Então, essa pessoa é uma pessoa cristã. Só quem tem Jesus que pode fazer isso. E outra coisa, em teu nome não fizemos muitos milagres? Essa é a resposta dele tremenda. Então, lhes direi claramente, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu falei, então, na última aula, que o nunca vos conheci, na tradução direta do grego, diz que eu não vi uma mudança no comportamento de vocês. Vocês receberam a minha vida, mas continuaram vivendo conforme a sua própria vontade, e não conforme a vontade do Pai. Eu não reconheço mudança, eu não vi. E essa mudança é mediante um crescimento de vida. Não é encher a cabeça de doutrinas, encher a cabeça das coisas espirituais, e dependendo da denominação que o cristão vive, ele tem que fazer isso e na outra não, isso e aquilo. Não! Jesus não está falando disso. Ele está falando de você foi transformado de glória em glória pelo meu poder. É isso que eu quero que você anote agora. Vamos ver aqui. Anote aí. 2 Coríntios, capítulo 3. É um texto muito importante. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 18. Por que Jesus está enfatizando isso? Se eu tivesse que resumir toda a aula passada numa frase, eu diria o seguinte. Para Deus, para uma pessoa, para um cristão e para o reino, o mais importante para ele é aquilo que eu sou, aquilo que eu estou me transformando, e não aquilo que eu faço em termos de executar, por exemplo, expelir demônio. Vamos ficar dentro do contexto. Não, Deus está mais preocupado com a transformação da minha alma, da minha vida, naquilo que eu sou e não daquilo que eu faço. Por exemplo, todo mundo sabe que a gente tem que amar uma pessoa, amar os pecadores, amar o inimigo. E se for apenas um amor humano, o amor humano é muito enganador. Eu só vou amar quem me ama. Mas eu tenho que amar com o amor zoé, o amor à vida de Deus. Amar todas as pessoas. A paciência humana, a paciência é uma coisa que irrita muito a Deus. Aliás, o povo de Israel não entrou na Terra Prometida, porque ele começou a murmurar, ficaram impacientes com as coisas que aconteceram no meio do caminho. Murmuraram, a paciência leva à murmuração, que a gente fica irritado. Mas será que a gente tem tido paciência com um outro irmão, com o povo de Deus? Às vezes temos paciência com as pessoas lá de fora, mas esquecemos. Então, essa transformação é fundamental. Enfim, será que a gente tem tido mansidão ou bondade? A bondade humana, a mansidão humana, ela tem um limite. Mas a bondade e a mansidão que vêm de Deus, ela é decorrente de uma transformação da nossa alma. Mas então, eu tenho que fazer as coisas como Jesus fazia? É exatamente isso. Vamos ler o texto, então, que o Senhor falou. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado... Ele está fazendo uma comparação aqui com a glória que Moisés viu, a glória de Deus lá no monte, colocou um capuz na cara para que o povo visse que ele não visse, que aquela glória ia desvanecendo. Enfim, não vou entrar agora em toda a explicação do texto. Mas ele está dizendo, irmãos, olha, irmãos, nós precisamos contemplar como contemplamos, como por um espelho, a glória do Senhor. Ou seja, ele está dando o exemplo. Quando você olha no espelho, você contempla a sua própria imagem. Ele está dizendo, vamos olhar no espelho de Deus, contemplando como se fosse por um espelho, a glória do Senhor, para quê? Somos transformados. Ninguém é transformado porque descobriu uma nova doutrina, descobriu aqui um mistério de Deus. Não! Mas quando você tem um confronto com a glória do Senhor, que nada mais é do que a presença viva dele, você invoca o Senhor, você lê a palavra, procura os irmãos, e ao mover de Deus, e você vê essa presença espiritualmente, naquela hora você é transformado. Transformado em quê? Olha o que diz o texto. Somos transformados, porque são experiências de andar de glória em glória, cada vez que eu busco o Senhor. Quanto mais eu olho no espelho da presença viva do Senhor, eu recebo transformação. Somos transformados em quê? Na sua própria imagem. Sua, na imagem do Senhor. Como é que ele reagiria? Pelo Espírito de Deus, como é que ele reagiria diante das circunstâncias da vida? Por isso que, para ir para o reino, nós temos que demonstrar uma mudança nas virtudes humanas, se elas ficarem simplesmente humanas, qual é a diferença que nós teríamos de uma pessoa desse mundo, uma pessoa que não conhece o Senhor? Não, essa transformação é mais importante do que expelir demônios, do que, como diz aqui, não, eu profetizei, muito bem, mas quem fez tudo isso foi o próprio Senhor. Mas agora, quando você tem, muda a sua vontade. Todo ser humano natural tem emoções erradas, nós cobiçamos coisas que não agradam a Deus. Então, o milagre é Deus tirar desejos e coisas naturais, não necessariamente maligno, mas cobiçar o que um outro irmão tem. Isso é uma coisa, aos olhos de Deus, que tem que ser mudado, tem que ser transformado. Agora, eu vou falar a segunda parte, porque ele disse isso, no versículo que nós lemos de Mateus 7, 22, e no final do versículo 23, quando ele disse, Eu nunca vos conheci, já vimos que é. Ei, eu não vi que houve transformação na sua vida. E essa transformação é exatamente o que? Você crescer na vida do pai e começa a ser transformado. E agora, essa frase aqui é a conclusão. Apartai-vos de mim os que praticais a... O que ele diz? A iniquidade. O que Jesus está dizendo aqui? Se você pegar, nesse final do versículo 23 aqui, o que significa? Se você for no original grego lá, tem pessoas que vão no grego e tem muitos textos que tem uma outra interpretação, isso, aquilo, mas se você for direto no grego, significa assim, apartai-vos de mim as pessoas que não seguem princípios ou que não guardam a lei. Se eu colocar isso, às vezes não faz... Apartai-vos de mim os que não seguem princípios. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os princípios da nossa vida? O que nós temos que seguir? Em termos bem simples, significa o princípio nosso é nada mais, menos do que? Do que a própria palavra de Deus. Eu não sigo o que uma denominação diz. A nossa regra básica é a palavra de Deus. Que palavra? A palavra escrita. E principalmente a palavra revelada em cima da palavra escrita. Então, não é... O que você crê? Todo cristão verdadeiro tem que crer em tudo que diz na palavra. Mas nós nem conhecemos. Então ele diz, como é que você vai crescer e ser transformado se você não segue princípio? Se tem crente que é crente só porque sabe que foi salvo e não vai perder a salvação, sabe que ele diz, ah, então vou viver de qualquer maneira mesmo, eu estou salvo. Não! Apartai-vos de mim, não vai para o meu reino quem não o quê? Segue esse princípio. Ou seja, o princípio é não observar a lei e dizer, ah, então agora está todo mundo ferrado, quem é que vai seguir a lei? Na nova aliança, Jesus está dizendo que a lei é seguir a lei do Espírito e vida. Não é... Alguém consegue cumprir os mandamentos literalmente? É imposto. Então, Senhor, ninguém vai para o reino. mas a lei aqui não é mais seguir os rituais e mandamentos de homens, mas é seguir o que o Espírito Santo diz. O que eu faço agora com o meu dinheiro? Ah, nossa, a denominação diz que tem que dar 10, 15, 20, 30, 30, ei, só o Espírito Santo pode dizer o que você vai fazer. Talvez ele queira que você dê isso ou aquilo ou que você não dê nada, enfim. O meu princípio é o próprio Senhor. Ah, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu ganhei isso, isso aqui. Qualquer orientação que você queira tem que vir do Senhor. É a lei do Espírito de vida. É isso que diz o livro de Romano. O livro de Romano fala sobre três leis básicas. E ele enfatiza, Paulo diz, quem não seguir o que o Espírito Santo diz vai tentar, não vai conseguir seguir nem os 10 mandamentos. Então, quem cumpre a lei e basicamente, pastor, então o que eu faço? Qual é o maior mandamento, o maior de todos? Se você seguir esse, com certeza você vai direto. Jesus encurtou o caminho, ele facilitou. Tem gente, ah, agora eu tenho que dar o dízimo de quê? eu dízimo do bruto ou do co... As pessoas ficam perdidas em detalhes, quando a lei é amar a Deus acima de tudo e o irmão, o próximo, pronto, você cumpriu toda a lei. Porque, quando Paulo fala das obras da carne, lá e tal, no final ele disse, contra estas coisas não há lei. quem ama, né, bondade, mansidão, tem lá uma infinidade de virtudes que nós temos que praticar, contemplando a glória do Pai, ele disse, amor, alegria, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há... quem pratica isso, o amor a Deus, o amor ao próximo, já praticou a lei. Não precisa de outra coisa. É tão... Mas amar a Deus e amar os irmãos precisa de uma transformação da nossa alma. Porque eu tenho que amar a Deus, espiritualmente é fácil, mas na prática, só se ele mesmo me transformar para isso. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que é uma pessoa iníqua? Não, o iníquo não é aquele que faz a maldade, que faz coisas ruins, não, mas é aquele que conhece a Deus, ama a palavra e é transformado por isso. É tão simples. Nós achamos que expulsar o demônio, fazer milagres, curas, é muito mais importante. Não, não é não. para Deus o mais importante é a transformação do nosso coração. Ou seja, depois que eu sou transformado no meu coração, aí é que eu posso expelir demônios, eu posso trabalhar, fazer milagres. Então, a verdade é que nós queremos primeiro poder e tal, isso e aquilo sem ter uma transformação. É por isso que está cheio de pastores e irmãos que são verdadeiros controladores da vida das pessoas. O que é isso? O que é isso? Nem o Espírito Santo age assim? Está sempre condenado irmão, 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 está em pecado, irmão, tem que... Ei, ei, uma pessoa transformada que tem o amor de Deus, ele nunca vai julgar o irmão, mesmo que ele tenha errado. Aliás, parece que ele nunca erra, só os outros que estão errados. Geralmente, a gente aponta o erro para os outros, porque nós temos aquele mesmo problema. Então, veja, você vai, por isso que Paulo diz, se você encontrar um irmão em uma situação difícil que ele caiu, vai lá, repreende ele com amor, com mansidão, mas a gente já vai logo dando uma cacetada dizendo já perdeu a salvação. Você é o autor da salvação para dizer que o fulano perdeu isso, isso e aquilo. Então, como fazer a obra de Deus se não for por amor? Que amor? O amor humano, natural que o ímpio tem, o ímpio pecador que não conhece Jesus, eles também amam. O traficante de drogas aí, ele tem amor pela mulher, pelo filho, sei lá, ele tem amor por muita, mas esse amor humano, tem muito cristão que está querendo amar os irmãos com amor humano, esse amor humano é egoísta, eu só vou, por isso que na igreja não, eu só amo fulano, o pastor, a mulher dele, não, não, que é isso, não pode, tem que ser algo além, porque no reino de Deus vão ter várias pessoas de várias nacionalidades e a gente vai ter consciência, não é, mas eu pensei que a gente ia morrer e ia todo mundo para o céu. Na minha época, a gente dizia assim, pensou, quem pensou morreu um burrinho. Você não tem que pensar, você tem que seguir aqui o que a palavra diz, apartai-vos de mim os que não seguem a lei do espírito de vida. Olha, é tão simples, gente. Conclusão, a maior obra de Deus na minha e na sua vida é a nossa transformação interior. Se ele conseguir fazer isso, por ele, ele está pronto para fazer, mas a gente nem busca os irmãos, nem tem comunhão um com o outro, aprender um com o outro, porque nós temos que aprender um com o outro. Parece que hoje só os líderes da igreja que podem ensinar. Eles têm que, quem acha que sabe tudo que vai dar diretriz para o irmão, para o outro, é o líder porque o pastor estudou para isso. Ei, não se estuda, a vida é que nos ensina e baseada na palavra de Deus e baseada na experiência de um com os outros. O segredo está exatamente aí. Expelir demônio é fácil. O senhor chega, você fala em nome de Jesus, ele vai lá e resolve. Você não fez nada. Quem demonstra esse tipo de experiência, eu curei, o irmão tinha câncer. E a gente bate no peito, eu curei. Curou nada. você usou o nome de Jesus, ele, por causa do sacrifício dele, ele que é a vida, foi lá e curou a enfermidade e você ainda bate no peito dizendo, isso não são obras que vão determinar absolutamente nada. Aliás, são dons que Deus dá para um e outros não tem. Então, se for assim, uns vão para o reino, outros não vão, como é que é? Mas uma coisa que todo mundo tem que ter é a transformação, a sua alma natural, homem natural, a sua bondade tem que ser uma bondade misturada com a bondade de Deus. Domínio próprio, como é? Como? Se Deus não nos ajudar a ter o domínio próprio verdadeiro, como é que nós vamos enfrentar isso? Qualificação para o reino? Todo mundo no mesmo parâmetro e todo mundo é igual e cada um tem que ser transformado pelo Senhor. Amanhã, vamos falar sobre a segunda qualificação e vamos imediatamente fazer isso. Amém? Então, guarde mais este ponto, vai somando aí e você vai ver que muito breve quando o Senhor voltar, a gente vai enfrentar um tribunal. As obras que nós vamos ser julgadas, que vão passar pelo fogo, não é obras espirituais, é obras de transformação ou não do nosso coração. Obras interiores, a maior obra que Deus faz no coração de um cristão é transformar a humanidade dele, humana, vamos dizer assim, natural, em algo que o Espírito de Deus usa aquela bondade, aquele amor, aquela mansidão, não mais da maneira natural como todo mundo tem. porque isso é muito limitado e a gente ama um e não ama a outro. Então, fica o nosso abraço aqui e não se esqueça nossas redes sociais, essas aulas, essa aula é número 23 e tem muitas mais. Como é que eu faço? Vai lá, vai no YouTube, YouTube, Missão do Farol, pum, abriu. Um alerta para o povo de Deus, tá? E você pode fazer uma primeira inscrição lá e você vai receber por e-mail da maneira mais fácil. Eu mesmo recebo, quando a gente coloca uma aula nova, eu recebo o e-mail dizendo parabéns, a aula entrou, mais uma aula da missão. E você pode, temos mais de 220 ou 230 aulas, você pode acessar lá. Pega essa série que todas elas são entre 25 e 30 minutos. Você pega desde a primeira. A série chama-se Como Se Preparar para o Fim dos Tempos. Olha, se Jesus voltar a começar os sinais a se cumprir a partir do ano que vem, você está atrasado. Eu tenho irmãos que estão ouvindo três, quatro aulas, deixam de ver televisão para poder assistir mais uma, duas aulas a fim de se preparar. Ah não, já estou preparado, eu tenho a salvação. Tu pensas, tu te enganas. preparar para vivermos uma vida realmente expressando a vida de Deus. A vida, sabe por que eu fui buscar Jesus? Porque eu olhei para a minha vida e digo, não tem nada aqui que presta. Até as virtudes que eu pensava que eram boas e me ajudar. Pelo contrário, absolutamente nada. Salvação é, eu quero mais da vida de Deus. E desenvolver a salvação é, eu quero mais mais a cada dia. Porque se eu não for cheio mais, a cada dia que eu leio a palavra, que eu oro e que eu peço um conselho ao irmão, que o irmão me fala alguma coisa, ele tem a vida de Deus. Isso vai crescendo, crescendo. quando eu chegar no tribunal de Cristo. Ele disse, vinde, benditos no reino de meu pai. Vá no Allah, vá no Facebook, Missão do Farol, entre para você pedir para fazer parte da Missão do Farol. Nós temos o nosso e-mail também, Julio Lima Nogueira. eu uso o nome, recebo vários e-mails, tudo com letra minúscula junto, julio limanogueira, arroba, gmail, ponto com. Tem várias maneiras hoje em dia. Então, e nós, como eu tenho falado, nós estamos reativando o blog, vamos ter que, são tantas coisas para a gente administrar e somos poucas pessoas. e eu louvo a Deus pelas pessoas que estão dando o seu tempo além das suas coisas que as pessoas normalmente têm que fazer e o nosso blog é a mesma coisa. missaondofarol.blogspot.com.br está tudo ali. E ali, então, tem textos por escrito, aulas, enfim. Eu espero que você esteja aproveitando fora outras séries que tem, mas uma vez que estamos enfatizando esta série, vai lá, meia hora, como se preparar para o fim dos tempos. Então, fica aqui o nosso abraço e amanhã vamos falar sobre a segunda qualificação e tenho certeza que Deus vai estar te respondendo coisas para que você seja um mais do que vencedor. Um beijo do seu amigo pastor Júlio da Missão do Farol aqui na nossa sede em Teresópolis. Até amanhã, então. até amanhã. Tchau, 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 Obrigado.